Mesmo sem me perder Mesmo sem me perder Eu confio em ti Mesmo sem me perder Eu sei que é o melhor Mesmo sem me perder Se a vitória não Consegues enxergar Estrela do Senhor Me confia Espere e vem Confia e vem Faz um milagre Se Ele faz um milagre Se é tão impossível Declare isso nesta noite Oh Deus Eu vim Mas nada além da promessa Das Suas promessas Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Glória a Deus Jesus Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que Ele fez comigo Olha o que Ele fez comigo Eu não tenho nada Eu não tenho nada E quando eu pensei Eu não tenho nada 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 Escrita pelo dedo de Deus A história nova é linda, linda, linda Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama E se eu estou forte, se eu estou de par, Deus me ama Se eu estou fiaco, se eu estou carinho, Ele não deixa de me amar Enche o peito de ala e diz, irmão Sem o Senhor O que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou o Seu Filho pra morrer Joga essa mãozinha pro céu, declara com força, força, força Deus me ama Que o Seu amor é tão grande e condicional Deus me ama E eu estar sempre, todo dia, todo dia, 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 dia Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Eu escolho ser amigo de Deus E eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Isso é bom demais, meu Deus Isso é bom demais, meu Deus Isso é bom demais, meu Deus E eu olho para você Que isso é bom demais, quem é